Eu fiz um pedacinho só pra você ver. Quem sou eu nesta vida? Quem é você nesta vida? Você quer ser eu. E eu quero ser você nesta vida. Mas quem sou eu nesta vida? Quem é você nesta vida? Você quer ser eu. E eu quero ser você. Não discuto mais a vida. Já não quero nem saber. O que é certo para mim pode ser errado pra você. O dinheiro que eu juntei não pagou a minha entrada. Vou levando muito amor porque lá no céu não paga nada.